Olá pessoal, nós estamos com uma nova proposta aqui na Casa do Vinho de Luz de fazer o estudo, capítulo a capítulo, do livro Nosso Lar. É o livro editado por André Luiz, da série André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Cada capítulo que a gente vai abrir trazendo, só contando a história mesmo, o relato de cada etapa desse livro, para o maior esclarecimento. Eu trabalho em conjunto com o Júlio, aqui da casa, ele me convidou para fazer esse trabalho, e nós estamos aqui, abertos também a sugestões, qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição. Hoje nós vamos começar com o primeiro capítulo do Nosso Lar. Antes de falar do primeiro capítulo, eu gostaria de falar das duas mensagens iniciais, uma do Emmanuel e outra do André Luiz, no início do livro. O Emmanuel agradecendo o novo amigo, que é o André Luiz, de estar participando das atividades espíritas. Então ele dá um depoimento muito agradável, muito simpático e vale a pena ler. E a segunda mensagem é do próprio André Luiz, agradecer nessa oportunidade do trabalho e nos alertando da importância dessa reencarnação agora, para a gente sair melhor daqui na nossa atitude, nos nossos valores. Então as duas mensagens vale a pena ler, está no início do livro e são muito importantes, tá? E agora nós vamos para o primeiro capítulo. O capítulo 1, ele chama assim, Nas Zonas Inferiores. Aí o André Luiz está contando como que é a sensação dele, como que foi todos os sentimentos, as sensações, logo após o desencarno e nesse período que ele ficou nessa região, tá? E o livro inicia assim, André Luiz tinha perdido a noção de tempo e espaço. Tinha certeza que estava morto, mas na verdade ele sentia os pulmões respirando. Então ele estava naquela dúvida, naquele sentimento todo. Estou vivo, mas eu sei que eu estou morto. E ele não sabia quanto tempo estava ali, ele ficava perguntando, quanto tempo estou aqui? Ele não sabia, não tinha essa noção de espaço, mas ele sabia que ele estava numa situação difícil, que ele já tinha se tornado, lá no livro fala assim, joguete das forças irresistíveis. Então ele estava em sofrimento o tempo todo. Ele se sentia como um duende, os cabelos arrepiados, corações ao salto de tanto medo que ele estava sentindo. E um medo terrível tomando conta do ser dele. Esse é o relato que ele conta assim pra gente. Muitas vezes ele sentia-se como um louco. Ele gritava, ele implorava piedade, proferia em voz alta um doloroso desânimo, né? E isso estava dominando o espírito dele. Outras vezes ele ficava quietinho, em silêncio. E aí eu ouvia uns lamentos mais comovedores que os dele, tá? E dentro desse silêncio ele ouvia gargalhadas. Das pessoas, umas gargalhadas bem sinistras assim, que rasgavam alguns momentos dessa quietude. Então ele vivia nesse trânsito todo. Sofrimento, angústia, medo, né? Nessa situação toda. De um momento a outro, ele relatando ainda, apareciam pra ele, pro André Luiz, formas diabólicas, monstruosas. Aqueles rostos esbranquiçados, como se ele tivesse num filme mês de terror, né? Ele fala assim, expressões animalescas. Assustando e aumentando o medo dele. Ele sentia tanto medo, que ele ficava sempre inconstante no pensamento. A paisagem na qual ele estava era totalmente escura. E às vezes tinha uma neblina assim, muito grossa, muito meio esbranquiçada. E o pouco de sol que chegava dos raios de sol, era bem de longe. Então era uma situação bem escura, bem difícil. Esse era o lugar que ele estava. Para André Luiz, parecia uma estranha viagem, que não tinha fim. E ele ficava perguntando, qual será o fim dessa estrada, dessa viagem? E assim ele seguia. E nesses intervalos, ele fazia várias perguntas pra ele mesmo. Qual o motivo de eu estar aqui? Quem poderia explicar isso pra mim? Quem que poderia me esclarecer? Onde estaria minha esposa, o meu lar, os meus filhos? O tempo inteiro ele ficava pensando nisso. E nenhuma resposta vinha à sua mente. O medo lhe fazia fugir o tempo todo. Infligia tanto medo nele, que ele fugia sempre. E nunca tinha resposta pra essas perguntas. Por tudo isso, ele perdeu a noção de tempo e espaço. Ele não sabia quanto tempo estava ali, onde que ele estava, e nem onde se encontrava. E ele pensava, se tivesse opressão, preferia estar louco, alienado, sem consciência. Mas na verdade ele não estava louco. Porque ele tinha perfeita consciência daquela situação. E essa consciência o atormentava tremendamente. O medo do desconhecido e do obscuro, o pavor da treva, consumiu todo o seu raciocínio. Então ele não raciocinava, ele não tinha condições. Ele não tinha um raciocínio lógico o tempo todo. Então era fragmentado. Ele estava pensando, sentia medo. E isso ele sentia desde o momento que ele foi sepultado. Ele vivia nessa situação desde o momento que ele lembra que foi sepultado. Por isso que ele tinha noção que já estava morto. No início, logo após o desencarno dele, ele chorava copiosamente, incessantemente, sem parar. E em raros momentos ele dormia. Assim que dormia, o seu sono era interrompido bruscamente, por os espíritos da sombra mesmo. E esses seres eram monstruosos, que acordavam ele rindo, ironizando. E aí o André Luiz fugia deles. Ocorria mesmo, o tempo todo. Ele reconhecia que estava em um lugar diferente. Lá no livro fala assim, em uma esfera diferente da do mundo. Ele sabia. Mas ele não sabia o que era. Ele não tinha uma ideia clara daquilo tudo. E os seus pensamentos eram angustiosos e geravam muita aflição para ele. Muita aflição. Quando pensava em alguma solução prática, porque ele era inteligente, ele era um espírito inteligente, né? Ele pensava em alguma solução para sair daquilo, vinham outros pensamentos já desanimadores. Aí é que ele não dava uma sequência na mente dele. E as suas dúvidas continuavam sem soluções. Vivendo nesse contexto, nessa situação, onde o pensamento estava tumultuado e aflito, em dado momento, o André Luiz começa a questionar, a pensar, a cogitar sobre os princípios filosóficos, científicos, políticos, que ele tinha aprendido aqui na Terra. E ele pensa, gente, como que... Ele lembra daquela parte intelectual toda dele. E aí, ele vê que aqueles princípios já eram importantes, mas que ali, naquele lugar que ele estava, esses princípios não tinham tanta importância assim. Não é isso? Eles eram uns princípios... Ele chama lá no livro de princípios secundários. Ele sabia que tinha importância, mas não era o que levaria ele a nenhuma solução para aqueles problemas que ele estava tendo ali. Então, os problemas dele estavam muito maiores do que ele tinha entendimento. E ali, onde eles se encontravam, esses princípios não tinham nenhuma importância. Mas tinha algum princípio na mente dele que ele sabia que ia ajudar na trajetória humana para atravessar essa situação. Mas ele não sabia qual. E isso ficava indo e voltando na mente dele. Ele pensou, é preciso reconhecer que a humanidade não era apenas gerações transitórias. E sim, nós somos espíritos eternos. Ele via que, como ele não acabou após a morte, então ele falou assim, a vida não é passageira. Ela tem um sentido, tem um propósito. Que ela, na verdade, ela é transitória, mas ela tem que ser rica de outras coisas, outros princípios que não aqueles que ele acreditava. E que o ser humano, ele tinha uma destinação gloriosa. Ele já conseguia entender aquilo ali no contexto dele. Aí, o André Luiz passa a cogitar que existia algo acima do simples pensamento intelectual. Porque até então, enquanto encarnado, ele só tinha muito forte o pensamento intelectual. E aí ele fala assim, tem que haver alguma coisa melhor, maior do que isso que eu já vivi. E esse algo, durante esse período de reflexão dele, esse algo ele entendeu que era a fé. E lá no livro coloca assim, a fé é a manifestação divina ao homem. Aí ele coloca dessa forma pra gente, né? E através dessas reflexões, desse momento que ele estava, outras reflexões vieram. E o André Luiz recordou a sua existência, a sua trajetória na vida. Ele tinha conhecido, quando encarnado na Terra, o Velho e o Novo Testamento. Mas ele reconhecia que nunca procurou nesses textos sagrados as verdades essenciais que trazem luz ao coração. Pois nunca as interpretou dessa forma. O que ele pensava? Ele lia aquilo criticando a organização religiosa, com outro olhar, mais como intelectual do que como uma busca de algo a mais, tá? O seu olhar era muito crítico, em cima dos textos sagrados. Conhecia sim os evangelhos, mas ele tinha consciência que ele não aprofundou em nada além do que o intelecto, nesses momentos, né? E que esse olhar crítico dele era realmente contra as verdades essenciais que estavam escritas ali, tá? Continuando essas reflexões, e em seu conceito pessoal, no que ele tinha dentro dele de entendimento, ele não foi um criminoso na Terra, ele foi uma pessoa boa, ele foi trabalhador, né? Ele viveu a sua existência como um homem comum. Ele ficou refletindo isso. Ele teve pais generosos, excessivamente generosos, fala no livro, conquistou títulos universitários, sem grandes sacrifícios, teve os vícios comuns da mocidade da época, casou-se, teve um lar, teve filhos, tinha um trabalho, né? E desse trabalho, ele vivia economicamente tranquilo, ele tinha uma boa vida. E embora tivesse tudo isso, nesse momento de reflexão dele, ele tinha a noção de uma acusação silenciosa da consciência dele, falando assim, você perdeu tempo. Ele tinha essa noção nesse momento. Aí com essa noção de tempo perdido, ele ficava sempre lembrando que, na terra, ele aproveitou os bens, ele colheu as bênçãos da vida, mas não retribuiu para a vida nada disso. Ele teve realmente os pais generosos, mas ele não avaliou essa generosidade, esse sacrifício deles. Ele teve esposa e filhos, e os prendeu no forte egoísmo, porque ele também não expandiu nada disso, além do lar dele. Ele possuía um lar, mas fechou esse lar a todos que andavam na angústia. E dentro dessas reflexões todas, ele pensou, ele viveu e usufruiu das alegrias da família, mas esqueceu de estender essas mesmas alegrias à imensa família humana. E isso ficou surdo nos apelos e deveres da fraternidade. Ele tinha esse sentimento. Mesmo nessa situação, nessa esfera difícil, nesse ambiente obscuro, ele já estava tendo esse entendimento que ele não tinha dado algo a mais para a vida. Seguindo nesse raciocínio, ele permanecia nesse ambiente escuro e triste. E ele se sentia como uma flor de estufa. No livro fala assim, flor de estufa, que não suportava o clima das realidades eternas. Como ele não tinha recurso, construído num recurso próprio, ele não estava aguentando aquele ambiente, ele não sabia como sair dali. Ele não desenvolveu nele mesmo os germes divinos que Deus colocou em sua alma, as sementes. Ele não transformou aquilo em nada mais. Ele sufocou esses germes criminosamente, no desejo apenas do seu bem-estar. Lá no livro, quando esse pensamento dele, ele fala assim, ele não adestrou, não preparou os seus órgãos para a vida nova. E nesse sentimento, ele entendia que ele estava no lugar certo, que era justo o lugar que ele estava. E ele se sentia como um aleijado, porque ele estava de volta ao rio da eternidade. Ele não sabia como navegar naquelas águas. Se sentia também como um mendigo infeliz, em pleno deserto, que ia no rapor do convento, forte novo. E no último parágrafo desse capítulo, que esse capítulo, não sei se eu falei no início, chama nas zonas inferiores, tá? Nesse último parágrafo, ele faz um alerta para todos nós ainda reencarnados. Ele diz assim, E ele termina esse capítulo, dessa forma, com esse último parágrafo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigada, até o próximo capítulo.